No horizonte uma grande luz viaja na história Vencendo toda a escuridão, fazendo-se memória Iluminando a nossa vida, Cristo nos revela Que não se vive se não se busca a plena verdade De mil caminhos chegamos juntos, trazidos pela fé Ouvimos o eco de Tua palavra que ressoa agora E na canção sobre este céu para o mundo inteiro Proclamaremos que Cristo vive e está entre nós Eis-me aqui, sob esta mesma luz Sob esta mesma cruz, cantando a uma voz E da cidade em que derramou seu sangue por amor Que vem mudando o velho mundo, recomeçaremos Seguindo Cristo junto a Pedro, renasce em nós a fé Palavra viva que nos renova e cresce em nós Eis-me aqui Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz Sob esta mesma cruz, cantando a uma voz Emanuel, Emanuel, Emanuel O grande dom que Deus Pai nos deu Foi Jesus, seu filho A humanidade foi renovada e nele libertada É todo humano, é todo humano, é todo Deus É o pão da vida Que a todo homem e seus irmãos se entregará Eis-me aqui Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz Cantando a uma voz Emanuel, Emanuel, Emanuel Morreu a morte, venceu a vida, é Páscoa em todo o mundo O vento sopra em todos nós, o espírito fecundo E leva avante na história, a igreja, a sua esposa Sob o olhar de Maria em comunidades Eis-me aqui Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz Cantando a uma voz Emanuel, Emanuel, Emanuel Nós recebemos do passado séculos de história E lembra a vida de tantos santos que hoje estão na glória Porque um dia aqui na terra Usarão um bar mais alto Mudar o mundo será possível Só com Jesus Eis-me aqui Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz Cantando a uma voz Emanuel, Emanuel, Emanuel Chegou o tempo da primavera Tempo de mudança É hoje o dia que é sempre novo Tempo de esperança Mudar o rumo, palavra e gesto Mudar o coração Dizer ao mundo e a toda a gente Jesus é o Senhor Eis-me aqui Sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz Cantando a uma voz Emanuel, Emanuel, Emanuel Sob esta mesma cruz, lembra a uma voz Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Emmanuel, Emmanuel Sob esta mesma cruz andando a uma voz Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel